Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O Sr. Jaganata é adorado há milhares de anos, na cidade de Jaganata Puri. Ali, embora o Sr. Jaganata seja visto num grande festival todos os anos, em seu templo, somente podiam entrar as pessoas que eram das castas mais elevadas. Ou melhor, os párias estrangeiros não poderiam entrar no templo de Jaganata. E esse é o caso de um rapaz chamado Dacia Bauri. Embora nutrisse grande devoção pelo Sr. Jaganata, ele nunca pôde entrar no templo. Mas até hoje, suas histórias são lembradas por toda a sociedade hindu. Uma vez, numa noite, Dacia e sua família estavam morrendo de fome. Como ele era muito pobre, às vezes passava um longo período sem comer. Cansado e faminto, foi dormir. E o Sr. Jaganata foi até sua casa e apareceu em seu portão disfarçado, como se fosse um pedinte pedindo comida. A esposa de Dacia, chamada Malati, não conseguiu encontrar nem um bocadinho de comida para oferecer ao hóspede faminto. Ela procurou, procurou e não encontrava nada. Finalmente, ela conseguiu achar apenas um grão de arroz. E ficou muito envergonhada de oferecer aquilo àquele visitante. Mas mesmo assim, o visitante, que era o próprio Jaganata, pediu que ela lhe oferecesse aquele grãozinho. O convidado aceitou aquela oferta e declarando-se satisfeito, foi embora. E Malati foi dormir. Naquela mesma noite, o rei de Puri teve um sonho. Jaganata pessoalmente apareceu para ele e lhe revelou que havia uma pessoa chamada Dacia Bauri. E ali, na cidade, ele e sua família iam dormir todos os dias com muita fome, porque não havia nenhuma migalha em sua casa. Logo após dizer isso, Sr. Jaganata desapareceu. E o rei acordou e logo chamou os seus ministros e pediu que eles deveriam providenciar alguma comida para essa pessoa chamada Dacia Bauri. E muita comida foi enviada para ele. A partir disso, Dacia nunca mais passou fome. E mesmo isso tendo acontecido há centenas de anos, até hoje, logo após que é oferecido o alimento no altar para a trindade divina, a primeira oferenda tem que ser enviada para a casa de Dacia Bauri. E essa é uma tradição que se mantém até os dias atuais.